Bom, então, na aula nossa do dia 21 do 3, aula de dúvida sobre o projeto de tratamento de efluentes. Bom, é isso, aula de dúvida, que venham as dúvidas. Como é que vocês estão? Quem já começou, já travou em alguma parte, está com dúvida para começar? Como é que estão as coisas? Ô Brita, eu estou com dúvida em lodos ativados. Até consegui montar a planilha, conversei aí com a Laís. É, consegui montar, mas eu fiquei com muita dúvida. Aí, não sei se você tem a sua e a gente vai conferir igual a gente fez nas outras, se as meninas têm outras dúvidas aí, mas a minha é lodos ativados, eu queria conferir. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar alguma dúvida primeiro e depois a gente confere, porque para conferir eu tenho que mudar meu sistema aqui, tenho que trocar a luzinha, colocar uma planilha, mas aí a gente confere, não tem problema. Tá, beleza. Vamos ver se tem mais alguma dúvida conceitual que a gente precise... usar a luzinha aqui. Se não tiver, a gente vai para a planilha. Não, aqui está tranquilo, a gente já começou o projeto, fizemos tratamento preliminar, e aí estava na parte de definir qual que ia ser o sistema de tratamento. está tudo tranquilo, tem que ser acima de 90%, né? Isso. Beleza, está de boa. A gente mudou alguns parâmetros aqui, já demos uma olhada e já está tudo certo. Foi só mudar valores mesmo, né? É. De vazão, população. Depois que a planilha é prontinha, é tudo fácil, né? Como a gente foi fazendo tudo junto, aí eu só mudei os valores na planilha que eu tinha feito em aula mesmo, e alguns parâmetros, e está tudo ok. Perfeito. Eu vou abrir na planilha aqui, então, deixa eu ver se consigo... Vou cancelar essa minha tela, então eu vou apresentar outra, tá? Tá bom. Todos ativados. Beleza. Estão vendo bem a planilha aí, né? Qual que é a vazão, Mari? É 202,85 litros por segundo. O seu é isso também, ou é isso? É isso também. Tá, e se tiver alguma coisa diferente, aí você vai falando, que aí eu coloco igual também. Tá bom. Combinado. 32,85, a DBO afluente. 340 mesmo. 340? Isso. E para dar a eficiência, como é que vocês fizeram aqui? Eu adotei 10. Isso, eu também. Tem que sair 10, certo? É. E poderia ser até 34, é isso, né? Isso. Isso mesmo. Consideraram 10. Tá. E o SS desejado? Afluente. 10 também. Isso. O coeficiente 0,65 e a relação 0,75. Aí aqui são dados que vocês consideraram de concentração, como é que foram? E biomassa no reator, CX? 2.750. Idade do lodo? 7 dias. 7 dias. Cadê? 0,08. Isso. 0,6. Isso igual. Tá. Aí lá no decantador, qual que é a concentração do lodo decantado? É... 9.500. Teor de sólidos. 0,9. 0,95, né? Ah, eu tinha colocado... É. 0,95, tá. Transformando isso aqui para teor de sólidos, é só dividir por... 1.000 por 10.000, né? 10.000. Tensidade do lodo eu considerei 1.000. Isso. Aí aqueles parâmetros da aeração, né? Parâmetro A, 0,52. O parâmetro B, 0,12. Tá. Igual. Tensidade do ar, quantidade de oxigênio no ar. Aqui, que é a eficiência de transferência de oxigênio pelos difusores. Chegaram a ver algum catálogo? Eu vi, Brito. Tá com quantos por cento? Peraí um minutinho. Às vezes... A gente dava coisa de 40 e... Peraí um instante. Às vezes você vai encontrar por esse nome aqui, ó. S-O-T-E. É esse... Essa eficiência de transferência, tá? Então, eu tinha, inclusive, ficado com dúvida. Porque na aula assistindo, você tinha dado um valor de 0,15, se eu não me engano. Isso. Aí eu procurei em catálogo. Eu achei um gráfico lá que relacionava... Profundidade. Isso, exatamente. E aí, dava coisa de 42%. Então, eu não sabia se eu alterava esse 0,15 e adotava o que eu tinha achado em catálogo. Ou se permanecia 0,15 e se era uma coisa fixa da fórmula, digamos assim. Não. O 0,15 era a eficiência do difusor. Mas 0,40 é muito alto, hein? Será que é um difusor diferente? Deixa eu ver aqui só um instante que eu tenho o gráfico. Só um minutinho. Pode ser que seja um difusor diferente, mais moderno. Mas, normalmente, é menos. Não, não. É, dava coisa de 30, 35 mais ou menos, 34 por aí Tá É, eu acho bastante Dá um Google depois e procura SOTE, aí põe ou desativados, SOTE, aerador difusor de ar, vocês vão ver tá nessa faixa entre 5 e 20 assim, mais que isso só se for de bolhas ultra finas pode até ter, tá, não tô falando que não tenha mas, mas tudo bem vamos trabalhar aqui vamos trabalhar com esse valor que você tá mesmo de 22 não, isso aqui é porcentagem de oxigênio no ar ah tá, de 7 que você colocou? é, vamos por 10% 10 a constante universal temperatura do ar 1 por 20 é, eu coloquei 20 também eficiência 75 isso que beleza aí tá feito agora já tem os dados do dimensionamento, né? tá então vamos lá deu uma concentração de DBO particular defluente de 6,5 a subtração entre uma e outra dá 3,5 que soma os 10, né? se somar isso mais esse que dá os 10 que você quer de DBO que dá uma eficiência total do sistema de 97% então a eficiência tá ok ai, ô Brito eu fiquei com dúvida na eficiência tá aqui eu considero tá, peraí primeiro você fez pra dissolvida isso é assolúvel? é depois eu coloquei a total mas assolúvel eu fiz só pra pra saber quanta parte dessa minha DBO que tá saindo é devido aos sólidos, né? se eu tivesse um decantador que fosse 100% de remoção de sólidos ia ter nada essa particulada ia ser zero mas só pra eu ter essa noção mas não precisa não influencia em nada na eficiência do sistema entendi e no total a gente continua somando então a particulada e a assolúvel normal, né? é essa que conta de verdade beleza essa é a eficiência real aqui tá, beleza então beleza aí eu vim aqui deu um volume de retorno de 5.573 m3 também aqui também TDDH de 7.9 horas TDDH ótimo isso aham aí eu considerei esses profundidade e relação, tá? aí depois vocês podem considerar se vocês quiserem qual que vocês consideraram? só pra eu colocar junto eu coloquei 6 de profundidade eu também e relação LB 4 também então de 15.5 e 62 isso isso aham produção de lodo todas essas minhas contas aqui deu um relação F sobre M de 0.37 e unidade de lodo de 7 dias que foi o que a gente adotou lá em cima que eu só fiz o recálculo tá pra ver se ia bater tá tá deu esses valores vocês querem ir no por 1? é ó meu 0.37 ok agora minha produção de lodo não bateu ai o meu bateu eu acho que foi unidade Laís tá eu vou dar uma olhada depois porque tem que fazer umas transformações o meu bateu certinho o meu bateu tá aí o SST é só dividir por aquela relação né que a gente tem aqui em cima 0.75 pra calcular os sólidos totais peraí SST é pra calcular porque aqui a gente tá cuidando sólidos suspensos voláteis pra calcular os suspensos totais a gente vai além dos voláteis vai ter que ter os fixos né e a gente tem aqui em cima uma relação entre sólidos suspensos voláteis e sólidos suspensos fixos então a divisão de um pelo outro tá 0.75 então se eu pegar aquele valor de solúvel volátil e divido por isso aqui me dá os sólidos suspensos totais ah tá beleza eu pulei isso eu fiz aqui tá aí o volume vai ser descartado de lodo em função desses totais tá isso que a gente calcula os totais aquela equaçãozinha pra calcular o volume que divide pela densidade tem os ólidos tem motor de densidade 318.3 metro cúbico de uma vazão de lodo essa é a vazão QW tá pra vocês relembrar lá do sisteminho QW de 13.26 metro cúbico por hora de lodo sendo descartado ai o meu deu diferente mas é porque aí você usou aquela produção total então né total usei essa aqui é eu errei alguma coisa mas depois eu olho então deve ter considerado a de cima né eu considerei é isso exatamente esse aqui você considerou esse aqui e peraí Brita então na total o que você fez não entendi total aqui é o pessoal o pessoal que tá vendo o vídeo gravado eles não tão vendo a planilha eu não tô gravando pelo kit gravando pelo PS tá vendo é difícil mas enfim depois tiram dúvidas comigo pessoal esse vídeo nem vou pôr no ar que não faz sentido eu acho a gente viu lá naquela planilha que vocês adotaram né a relação sólido-suspenso-voláteis dividido pelo sólido-suspenso-totais é igual 0,75 certo ou seja o meu sólido-suspenso-totais no reator vai ser igual o sólido-suspenso-voláteis dividido pelo 0,75 sim ou não sim esse sólido-suspenso-voláteis a gente já calculou e ele tá aqui ó Brita não sei se você tá compartilhando alguma coisa ah tá voltou agora voltou é isso aqui ó sólido-suspenso aqui eles calcularam isso aqui transformaram pra quilograma por dia aí eu quero esse valor aqui mas não sólido-suspenso-voláteis sólido-suspenso-totais então basta eu dividir esse valor por 0,75 foi o que eu fiz aqui ó peguei isso aqui e dividi por C7 e meu C7 aqui é o 0,75 ah entendi agora e assim e é em função desse valor que eu faço todo o resto aqui embaixo tá beleza entendi quer mudar aí eu espero vai mudando a gente vai acompanhando o resto o Edir entrou aqui certo Edir ouvindo ouvindo? ouvindo? ouvindo pessoal? estamos ouvindo? é 318? 318,35 acho que o meu tem aí agora deu grito ótimo Dalaís tinha dado certo também? deu eu 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 precisava ver na verdade a parte de produção de lodo que eu errei em alguma parte de transformação mas aí eu fui fazendo aqui e tá tá batendo beleza razão de recirculação eu calculei ela deu 40% uma vazão então faço eu pegar 40% da minha vazão de alimentação tá aqui vazio brito aqui também deixa eu te perguntar uma coisa essa vazão de recirculação ela vai entrar no meu volume depois do reator? não 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 porque ela ela é como se tivesse uma recirculação interna no teu sistema então é como da mesma forma que entra ela sai então ela faz parte daquele volume do teu reator entendeu? entendi como se você tivesse imagina se você tem uma bomba que tira do final e coloca no começo e fica só girando então isso não muda a vazão na verdade isso funciona realmente como uma recirculação ele tá só mexendo o líquido ali entendi então por isso que ela não entra na conta de vazão de volume e nada beleza e agora pra finalizar o consumo de oxigênio né esse consumo de 44.972 metro quilograma de A2 por dia transformei em vazão de ar em potência eu considerei 3 soprador eu calculei a potência de cada soprador bateu aqui também mais ou menos fui olhando por cima eu considerei você falou que você considerou 3 sopradores? é eu dividi o valor total de potência aqui em cavalo por 3 tá pra transformar de quilowatt pra cavalo divide por 0,735 não sei se fiz fiz ah tá é a minha potência aqui deu 424 424 vamos ver vamos ver então o que que tá acontecendo isso aqui tem que tomar cuidado ver se vocês não estão considerando a DBO particulada pra calcular consumo de oxigênio tá é só a parcela solúvel dela então aqui em cima tá vendo a DBO a DBO efluente eu considero só a parcela solúvel porque a parcela particulada ela não vai ser oxidada pelo oxigênio é uma parcela que tá lá ela vai entrar ela vai sair do meu sistema entendeu não pode ser que tanto a produção de lodo quanto a parte de oxigênio aqui tá dando a diferença que vocês devem tá colocando a DBO final os 10 será que não nossa abrindo caiu aqui eu voltei agora tem como você falar de novo tem aqui no cálculo vamos ver na produção de sólidos quando eu considero a entrada menos saída na minha equação aqui a entrada é os 340 e a saída é a minha saída solúvel não é o total efluente não é os 10 não é 10 é 3,5 por quê? porque parte disso já é particular dele não vai sofrer degradação nem pro crescimento celular e nem pro consumo de oxigênio aqui também ó como tem equação final menos inicial inicial menos final o meu final é sempre a parcela dissolvida sempre esses 3,5 tá é isso aí eu considerei então é igual a produção de potência que deu certo também? peraí deixa eu ver o consumo ah eu devo ter errado essa parte é uma equação chata não é? é o meu acho que eu errei unidade tá dando 4.972 o seu tá bem maior eu errei alguma conversão deve ser uma multiplicação de 10 é mas ó se tá nessa casa aqui é porque tá correta tá vou verificar isso e a potência é uma equação grande também é uma equação gigante tá e aí ali pros 3 sofradores o que você fez? você só dividiu a potência por 3? por 3 só isso ah tá beleza só por 3 o que mais aqui que tem de tudo tem um ponto que eu tinha anotado mas eu nem tô vendo na sua planilha ah tem que você pediu pra dimensionar o diâmetro das tubulações de ar ah tá mas aí é fácil tem uma tabela não tem? que mostra as velocidades e os diâmetros não deu uma tabelinha numa aula aí de luz ativados? nossa Bice essa não lembra eu lembro daquela de profundidade e diâmetro talvez tenha essa eu não reparei mesmo deixa eu abrir aqui ó na aula de luz ativados na aula assim no projeto no enunciado do projeto tem uma tabela que fala velocidades nas tubulações de distribuição de ar no passo 8 vê se vocês conseguem abrir aí pra vocês verem tô abrindo aqui sim eu abri aqui tá diâmetro do tubo em milímetro e velocidade né isso aí o que que acontece você não tem a vazão de ar aqui que eu mostrei pra vocês ó vazão de ar nessa a minha planilha aqui ó essas células aqui vazão de ar eu quero por exemplo eu calculei metro cúbico dia e agora eu tenho metro cúbico por segundo por exemplo qual que é a unidade que ele tem ali na planilha deixa eu só lembrar aqui metro cúbico metro por minuto não que metro cúbico metro cúbico por minuto vamos usar esse parâmetro aqui então 196,2 metro cúbico por minuto eu vou agora projetar outra tela aqui então isso aqui é a minha vazão de ar certo? certo certo então como é que eu calculo velocidade num tubo? é a vazão pela área certo? sim então tá eu sei qual que é a vazão 196,2 e a área? a área eu não sei só que eu quero que ele tenha o que? uma velocidade naquelas faixas que eu indiquei para vocês então eu quero que a velocidade seja entre 360 e 500 então eu vou chutar aqui vou pôr 400 certo? aí eu vou lá e com essa equação eu obtenho o que? a área com a área eu vou obter o que? o diâmetro aí com esse diâmetro você volta na tabela e vê se ele tá essa faixa entre 20 e 80 se ele não tiver aí você vai ter que voltar apagar essa velocidade que você considerou e vai para a segunda faixa de 500 a 900 então pôr 600 esse 600 vai dar uma nova área com essa nova área vai dar um novo diâmetro esse diâmetro tá entre 80 e 250? se tiver ok então você achou o diâmetro teu vai dar nessa faixa você vai calcular ele aqui nessa continha e sempre adotar o diâmetro comercial tá? pode adotar um diâmetro de 182 não, não existe é 100 150 200 150 entenderam a ideia ou não? sim, entendi super simples na verdade eu fiquei em dúvida também mas é muito simples muito simples também e essa vazão de ar foi calculada? ela foi calculada ah tá já achei aqui verdade isso ela foi calculada naquela planilha é o que é ar né? é ar eu vou pôr essa mesmo que não tá projetando a planilha por que que pôr essa aula lá? não vai ter jeito é isso que eu ia falar vocês não vão enxergar nada vocês vão enxergar eu né? sem ver a planilha mas pelo menos tem os valores né? 186 eu falo os valores eu falando pode ajudar depois vocês a chegar no valor isso se der pra você colocar vai ajudar bastante é que eu vi eu acertei a maioria mas eu vou olhar no detalhe pra eu entender certo era isso que eu tinha de dúvida Brito não tá ótimo a parte de decantador lá acho que tá tranquilo foi mais dimensionamento em si mesmo é decantador é tanto eu vou mandar um áudio lá no grupo tá? não não vai ser pra vocês mas vai ser pra uma galera aí que tá achando que é brincadeira é disciplina e vocês podem falar inclusive se alguém perguntar eu tô muito incomodado com com o comodismo dessa turma e que eu sei que é difícil fazer projeto eu sei que se sair projetos muito bom tem alguma coisa errada e eu vou procurar e eu vou dar zero pra quem copiar e pra quem deixou copiar então assim já é um recado aí que assim eu sei eu tenho todos os anos os projetos eu sei que a galera tenta pegar as vezes do município que já fez que não sei o que bem acha que engana mas quem vai estar sendo enganado são essas pessoas e eu vou mandar um recado lá no grupo falando isso falando que você não tá afim de não participou não tá afim de fazer a disciplina é prova e faz semestre que vem faz presencial é melhor presencial é mais interessante ela presencial tem gente que não tem não consegue aprender no EAD não tem as dedicações de vocês de vir nas aulas participar e tirar dúvidas mandar no grupo tem gente que não infelizmente tem esse perfil é bem difícil mesmo é mas tudo bem vou mandar lá no grupo vou deixar isso claro e eu sei que eles podem vir querer os alunos pessoal querer tirar dúvida com vocês eu acho que vocês devem ajudar aquilo que vocês puderem ajudar mas não compartilha planilha não compartilha desenho porque isso é tiro no pé de quem estuda e quem faz tá tá bom Brito Brito acabei de lembrar de mais uma dúvida que decantadores eu tinha considerado só um mas assim não tenho certeza se só um é adequado você deveria considerar dois eu coloquei dois no mínimo dois porque um se der problema você não tem nenhum ah beleza eu acho que inclusive tava no roteiro também se eu não me engano dois ou mais deixa eu passar beleza vou arrumar aqui também então uma conta legal que o pessoal faz é considerar as três e aí eles sempre fazem um com problema então eles projetam os três como se fossem os dois pra se der problema eles conseguirem trabalhar só dois e se tiver os três funcionando eles conseguem trabalhar também com vamos dizer assim subdimensionado né uma estratégia mas adota dois faz dois pra facilitar até o desenho de vocês tá mas tipo na realidade eles costumam considerar três Brito é assim como é se for uma indústria fazem dois agora o municipal que a vazão é constante que se quebrar vai ter que operar com um assim eles fazem no mínimo três e eles equalizam tipo assim se só tá dois funcionando com a vazão completa vai sobrecarregar os dois mas eles vão tá no limite máximo de funcionamento e se tá os três funcionando eles ficam ali no limite mínimo de operação então eles conseguem fazer esse balanço bem feito aí no projeto mas sempre isso pra tudo tanque ah vou fazer um tanque só de 60 metros pode fazer no nosso projeto aqui não tem problema mas na prática sempre tem dois ou mais tanques dividir esse volume em dois vai fazer dois tanques um do lado do outro pra se der problema em um você manda pro outro vai trabalhar com a TDAH dobrado né vamos dizer assim mas aí você consegue jogar o esgoto sem tratamento 100% no rio beleza entendi tranquilo vou alterar aqui também certinho então certo por mim era isso aí se você puder disponibilizar então o vídeo ou alguma coisa da planilha só pra gente conferir os resultados por favor então tá bom beleza então obrigada Brito tchau tchau obrigado tchau obrigada boa noite Brito até tchau boa noite até